Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a terceira edição do Agricultura BR desta sexta-feira. Que bom estar contigo e começar agora nesta sexta-feira para todo o Brasil, pelas parabólicas em todo o Brasil, também pelas TVs por assinatura como a NET, a TV Claro. Você acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e aqui no caso da Agricultura BR, em especial, Mato Grosso do Sul com sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos aí da TV Imaculada Conceição, que vão transmitindo também, a partir de agora, o canal do Boi ou Agricultura BR. E olha, na edição de hoje eu vou falar um pouco sobre o mercado da carne bovina, vou falar o que tem acontecido com a rouba, como que tem sido a pressão também, mesmo no momento de entre safra, feito por algumas indústrias frigoríficas no país. No caso da soja, eu vou trazer o seguinte número, nos últimos 10 dias, foram 3 milhões de toneladas comercializadas no Brasil. É, amigos, bastante soja vendida, dólar alto, preço lá em cima, com prêmio aqui no Brasil, no porto, faz com que destrave o mercado. Aliás, por falar em preço, R$ 75,00, acima de R$ 75,00, a saca de 60 quilos, durante essa semana, na média nacional. Falo também sobre este assunto. Você vai saber aqui no Agricultura BR, como é que vem o tema econômico, principalmente por conta desse conflito comercial, que não cessa entre China e Estados Unidos, e vai ver também como é que isso deve refletir na economia internacional, e no seu negócio aí, principalmente. Tem ainda mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora. É o que o Agricultura BR, ele traz em destaque a partir deste momento. E olha, eu trago para você agora informações a respeito do mercado do boi gordo. E o mercado do boi gordo segue com forte equilíbrio. Esse equilíbrio para o mercado do boi gordo, ele acontece principalmente por conta de um momento de entre safra no país. Essa entre safra, ela é existente e faz com que a disponibilidade de animais prontos para o abate sejam menores. Isso é um fato. E também um outro elemento que vem marcando bastante este primeiro momento. Olha só, enquanto nós temos aqui um momento de entre safra, e o que faz com que a disponibilidade seja menor, em algumas regiões do país, como o norte do Mato Grosso, fiquei sabendo hoje mais cedo, através do meu amigo Valdir Pacheco, no norte do Mato Grosso ainda tem pastagem verde para os animais, sofrendo menos, então, com essa relação do clima mais seco e a menor disponibilidade de chuvas. Mas o fato é que os valores vêm firmes, foram firmes nesta primeira quinzena, e agora, como acontece em quase todas as segundas quinzenas de mês, deve ter uma tendência de redução de demanda por conta dos salários que são pagos para a maior parte dos brasileiros apenas no começo do próximo mês. Isso é um fator que impacta todo mês no consumo de qualquer produto. Mas tem outras coisas que têm acontecido que têm chamado a atenção. A indústria frigorífica, principalmente a exportadora, vem extremamente, nesse momento, vem num momento extremo de arrecadação, de faturamento. Isso acontece por conta tanto das exportações serem maiores, quanto também na conversão em reais, ou mesmo se você pensar em dólar, vem faturando muito mais com os produtos que estão sendo exportados, carne bovina. Entretanto, em algumas praças brasileiras, há registro de propostas de compra abaixo de 3 até 4 reais, foram identificados esses números, é o que chegou aqui no Agricultura BR. Quase ninguém ou poucos aceitaram esse valor, o que é um fator importante para o mercado nacional. A tendência é de preços continuarem firmes, deve perder um pouco agora essa elevação na segunda quinzena do mês, muito mais por conta do fator interno em relação aos salários aqui no Brasil do que o externo. O fator externo continua com demanda muito alta aqui no país, e o produtor rural, como todos sabem, tem essa questão de entre safra na maior parte dos estados brasileiros. Fico trazendo editoriais por aqui, agora falo de soja. Você viu o boi gordo, agora fala um pouco sobre soja. Em relação à soja, olha, preço médio nacional, preço médio nacional que considera-se os 11 estados aqui no país que produzem a oleaginosa. E nós temos visto no acumulado dessa semana uma média, preço médio nacional. Há praças que pagam mais, há praças que pagam menos. Mas o preço médio nacional na casa de 75 reais a saca de 60 quilos, o que é um fator muito importante. Por que nós temos esse elemento neste momento? Isso acontece por conta de um destravamento total da comercialização no Brasil. De acordo com os números que nós estamos obtendo, entre os dias 5 e 15 de agosto, foram comercializadas 3,090,000 toneladas de soja pelas tradings que operam no país. É isso mesmo. Teve essa negociação toda no Brasil, mais 3 milhões de toneladas. Por que que isso aconteceu? Ora, aconteceu por conta do fator que temos de preço mais elevado para o país, uma situação que favorece, por conta de um dólar mais alto e um descolamento total da Bolsa de Chicago. Quer ver como esse descolamento é importante? Olha só, nós tivemos aí durante este momento, soja em Chicago oscilando negativamente bastante. Hoje até há pouco, nesta sexta-feira, vinha até ganhando alguma coisa. Mas esse descolamento é tão importante que ele faz com que mesmo com soja em Chicago recuando e eventualmente até o dólar caindo, nós tivemos soja no porto brasileiro, preço de paridade nos portos, vindo em elevação. Isso por conta de uma premiação mais alta no país. Essa premiação mais alta vai garantindo esse destravamento de mercado, mostra agora uma consistência maior, baseada principalmente nesses fatores, que é a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Temos também um dólar bastante alto. E um outro fator também, que é legal de ficar lembrando, é que já há disputa entre a demanda interna da indústria brasileira por soja e também a exportação. E aí nós temos esses resultados que acompanhamos durante esta semana, média de R$ 75,00, média brasileira R$ 75,00 a saca de 60 quilos, em 10 dias a comercialização de 3,090,000 toneladas por parte das tradings que operam no Brasil. Vou conversar com o corretor Hernani Klein, lá do Mato Grosso agora. Ele gravou para nós aqui a participação dele. Vou dar uma boa tarde, porque ele dá uma boa tarde aqui para nós. Mas o Hernani fala a respeito de como que vem os custos de produção para a soja lá no Mato Grosso e fala também a respeito de comercialização na oleaginosa. Obrigado, Hernani. Uma boa tarde a você. Boa tarde, amigos do SBA. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar novamente aqui junto com os amigos do SBA. Fabiano, com relação aos preparativos da safra 2019-2020 para a soja, onde o vazio sanitário se encerra agora no mês de setembro, nós temos conversado com o pessoal do mercado dos defensivos, dos fertilizantes. É uma preocupação, porque ainda há algo para ser fechado por parte dos produtores. A grande maioria já definiu o seu pacote de tecnologia para a nova safra, mas ainda há muito a ser comercializado, a ser fechado com relação principalmente aos fertilizantes que tiveram um aumento nos custos para essa nova safra. De uma forma geral, tecnicamente, podemos dizer que está bem encaminhada os preparativos para a safra, os produtores estão preparados para esse início do novo ciclo e aguardando as definições climáticas, logicamente, para poder efetivamente dizer como que vai ser o início do plantio. Então, existe uma expectativa com relação ao fechamento dos remanescentes, vamos dizer assim, mas de uma forma geral está dentro da normalidade. 2019, soja disponível, hoje o mercado indica 90% da safra comercializada. Nós vimos nesses últimos dias muitos negócios acontecendo, em virtude da forte demanda chinesa, principalmente pela soja brasileira. nos portos, a gente viu preços na casa dos R$ 86, R$ 87,00 por sacra, que repercutiu aqui no interior aos níveis de R$ 70,00. É uma disputa grande entre a demanda de exportação e a indústria, esmagamento interno no Brasil, em virtude desse racionamento, vamos dizer assim, pela soja que está disponível para ser comercializada. Então, o produtor tem aproveitado essa alta do câmbio, a demanda forte, e comercializou bastante nesses últimos dias. Indícios de 3 milhões de toneladas a nível Brasil, e nível Mato Grosso também, uma semana bastante forte de comercialização da soja disponível. Com relação ao milho, rapidamente, da nova safra, indicam aí 33% comercializado, a safra disponível 85%, já tem comercializado, e também é uma forte demanda pelo milho que está disponível. Está certo, é Nani Klein, Nani Klein, trabalha numa corretora, tem uma corretora lá no estado do Mato Grosso, participa regularmente conosco aqui, falou um pouco em torno do que acontece, principalmente esse destravamento, comercialização da safra 18, 19, com índices lá em cima, 90% de comercialização é o que atinge, esses últimos 10 dias andou demais, aí correu mesmo, preço é melhor, aí chegou a mais de 3 milhões de toneladas, como vão confirmando aqui as corretoras no país inteiro. Sigo falando de soja, mas agora eu falo a respeito de um comunicado feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na manhã desta sexta-feira, que trouxe vendas avulsas de soja para entrega na campanha 2019-2020. É o que nós vamos acompanhar agora na tela, nós temos aqui na tela os números para essa soja vendida, volume alto, 295.500 toneladas de soja comercializadas pelos norte-americanos, vendidos para a campanha 2019-2020, a destinos não declarados, foi o que reportou na manhã desta sexta-feira o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E para falar em Estados Unidos, Bolsa de Chicago hoje reagia, muita gente trabalhando e fazendo com que duas questões aí fizessem com que soja melhorasse, pelo menos vinha melhorando até pouco tempo. Quando é mercado, nunca pode falar, está em alta, estava, até poucos minutos estava em alta. Por que estava essa alta aqui na Bolsa de Chicago e eu estava acompanhando? Dois motivos. O primeiro deles é uma desconfiança total na capacidade de produção norte-americana por conta do fator climático, o clima por lá segue ameaçando e ameaçando muito a safra de soja nos Estados Unidos. Um outro elemento e que também precisa ser considerado é a recompra de posições por parte dos investidores, com isso soja levantava um pouco lá em Chicago, vamos saber como é que vem os negócios agora. Nós temos soja em Chicago neste momento, confirmando alta, essa alta já foi maior. Está vendo? Agora a alta vai subindo 5 pontos agora, em torno de 5 pontos, mas antes do Agricultura BR começar estava entre 7 e 8 pontos. Então o mercado é muito vivo e aí vão acontecendo os negócios e você acompanha aqui pelo canal do Boi. Posição de setembro vem a 8 dólares e 63 centos por bushel, sobe 5 pontos. Novembro, posição de maior liquidez é novembro, com 8 dólares e 74 centos mais 5 por bushel, sobe um pouco menos, sobe 4,6 pontos. Janeiro, 8 dólares e 89 centos mais 2 por bushel. Março, 9 dólares e 2 centos mais 4 por bushel. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago. Falamos agora a respeito do dólar, dólar comercial, que vinha com a operação há pouco tempo em queda aqui no Brasil. Vinha em queda não só no Brasil, mas na maior parte dos países emergentes, vinha recuando um pouco. É o que nós vamos mostrar agora na Agricultura BR. Você tem aqui os dados comigo. Se vinha recuando agora, começa a operar já no positivo. Está vendo o mercado? Está vivo, o mercado vai mudando. E você tem aqui o dólar comercial agora subindo de leve, sobe 0,16%. Vem a R$ 3,96 mais 6. Assim vem os negócios com a moeda norte-americana neste momento. Chegou a recuar um pouco, mas já volta para a operação em alta. Então, o dólar continua seguindo a sua tendência de elevação. E é sobre este assunto, dólar seguindo elevado, principalmente por conta dos elementos externos aqui ao país e também como que reagem aqui os negócios na Bolsa brasileira, que eu converso com o Sara Kischoff, que está aqui conosco, direto dos nossos estúdios em São Paulo. Sara, boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, é uma sexta-feira um pouquinho mais tranquila para fechar a semana. O dólar agora recuando na comparação com o real. E hoje a Bolsa de Valores volta a operar em alta depois de duas quedas seguidas. Ontem o dólar já teve um recuo frente ao nosso real brasileiro. Foi a maior queda diária em um mês. E hoje, então, segue ainda enfraquecido na comparação com a nossa moeda aqui no Brasil. Mas ainda rondando o patamar dos R$4,00, R$3,99. Enquanto isso, a Bolsa de Valores, o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa, opera em alta, uma alta de 0,71%, aos 99.757 pontos. Então, como eu falei, foram duas quedas seguidas para o índice Bovespa, que vem enfraquecido principalmente por causa das questões externas. Além do fator guerra comercial, que não se finalizou ainda e não se tem uma perspectiva muito positiva. A gente sempre ouve falar essa semana que Donald Trump, novamente, estava em negociações com o Xi Jinping, presidente da China. Mas, de fato, não teve nenhuma conclusão, nada de mais substancial que partisse dessas reuniões entre as duas maiores economias do mundo. Então, esse fator guerra comercial ainda segue pesando no mercado. E, além disso, também a preocupação de uma recessão global, por causa dos dados que a gente teve divulgação nos últimos dias relacionados à indústria da China, a questão da Europa também enfraquecida. Isso tudo causa um movimento de apreensão, um movimento de cautela no mercado financeiro, evidentemente. E, ainda assim, o real é uma das moedas dos países emergentes, que hoje, por exemplo, está com o melhor desempenho na comparação com o dólar. Fora isso, a China resolveu adotar duas medidas justamente para tentar contornar essa questão da economia lá do país asiático. Uma delas faz referência e diz respeito a investimentos em infraestrutura. E a outra medida adotada lá na China, ela deve impulsionar a renda disponível para a população ainda nesse ano, 2019, e também no ano que vem, 2020. Então, esse fator da medida ter... da China, desculpa, ter adotado essas medidas, ter anunciado essas medidas para estimular a economia, já causaram uma certa calma hoje no mercado financeiro. E as bolsas ao redor do globo hoje operam, então, em alta, em resposta a essa medida da China, que a gente está falando sempre reforço aqui, da segunda maior economia do mundo. Então, o que acontece lá, o que acontece nos Estados Unidos, impacta diretamente em outros mercados. E como eu falei, o real ainda, se for comparar com outras moedas ao redor do globo, hoje tem uma valorização mais significativa do que a gente vê lá fora. E todos esses fatores, guerra comercial, China e Estados Unidos, como a gente falou, o PIB enfraquecido da Alemanha, que foi divulgado nessa semana, o avanço da oposição no governo da Argentina, eles causam uma preocupação generalizada nos investidores ao redor do globo. Mas, muitos economistas acreditam que aqui no Brasil, especialmente, o segundo semestre será muito melhor. Um deles é o Felipe Serigatti, que é da FG Agro, é economista, é também professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele fala um pouco sobre esse panorama, agora as expectativas para o segundo semestre do ano, e fala também para os empresários da indústria de suplementos minerais, que deverão, então, ter um segundo semestre mais positivo do que esse que a gente viu até agora. O Walter Pulga Jr. conversou com ele, nós vamos acompanhar a entrevista. E nessa reunião mensal da Asbram, mais uma vez, Felipe Serigatti, da GV Agro, que traz para os empresários o que ocorre neste momento, uma sinalização para o futuro. Felipe, nós temos alguns solavancos nos Estados Unidos, na Alemanha, e uma redução de crescimento da China. Isso tende a provocar o encolhimento da economia mundial? Com certeza. Então, na hora que a gente olha duas grandes economias, China crescendo menos, Estados Unidos sinalizando que vai perder fôlego também, o mundo inteiro vai sentir esses impactos. E veja que não é somente por causa dessas duas grandes economias. Entre elas, tem um bloco gigantesco chamado União Europeia, que também está encontrando dificuldades para poder crescer. Portanto, nós teremos aí, nos próximos meses, um encolhimento da atividade comercial, industrial. Isso vai prejudicar o Brasil? Então, não ajuda o Brasil. Porém, o Brasil vai ser fortemente impactado por isso? Provavelmente não. Por um motivo que não é tão bom, é porque nós somos uma economia muito fechada. E um outro motivo é porque... Qual é um dos grandes motivos que está fazendo a economia perder fôlego? O mundo mundial perder fôlego? Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Só que, para o Brasil, principalmente para o agronegócio, essa guerra comercial está abrindo oportunidades para nós. Ou seja, se por um lado isso faz com que o mundo cresça menos, por outro lado, pode nos trazer vintos favoráveis, mesmo que sejam conjunturais, porque estão abrindo oportunidades de negócios para o Brasil. Nós temos o dólar de novo, acima de R$ 4,00, a nossa bolsa recuando. Esse é um movimento que dura ou é no curto espaço de tempo? Não dá para saber. Então, para saber para onde o dólar vai, para onde a bolsa vai, é bola de cristal. Então, não dá para saber. O que está claro, esse movimento do dólar foi reforçado, porque além da conjuntura internacional estar com problema, nosso grande parceiro comercial, a Argentina, ela também está com problemas. E isso acaba nos contaminando inevitavelmente. A perspectiva, e você tem argumentado isso no segundo semestre, agora que nós estamos vivendo, é melhor do que no primeiro semestre? Isso. No primeiro semestre, a economia brasileira andou de lado. E para o segundo semestre, a perspectiva é melhor. Por que é melhor? Três grandes fatores. De um lado, reforma da Previdência foi encaminhada. Hábe-se espaço na agenda para outras reformas que fazem a economia crescer. Segundo ponto, isso gera um choque de expectativa. Isso é positivo. Terceiro ponto, a gente está operando com uma economia, com uma taxa de juros para os nossos padrões, muito baixa. Na verdade, é o nosso vale. Nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa quanto essa. A gente não sabe como é que a economia brasileira opera numa taxa de juros tão baixa. Puxa vida, não é uma má notícia. Vamos ver o que acontece com a economia brasileira agora no segundo semestre. Bom, você ouviu aí, Felipe Serigate. Felipe Serigate, professor da FGV Agro, que agora passa suas impressões sobre as perspectivas da economia brasileira e mundial daqui a pouco, aqui para os empresários da Asbra. É com vocês, Campo Grande. É comigo aqui em São Paulo. Então, obrigada, Walter Pulga. Obrigada pelas informações. Então, perspectivas mais otimistas para o segundo semestre do ano. Vamos aguardar e, claro, torcer para que venham coisas melhores ainda por aí. Fabiano, é com você. Tá certo, Sara. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação por aqui na Agricultura BR. E aí, trouxe informações a respeito do dólar, do mercado financeiro aqui no Brasil. E também essa entrevista muito interessante, feita pelo Walter Pulga Jr., durante esse encontro da Asbra e que traz um pouco aí da economia nacional. Então, de certo modo, dá para acreditar nesse segundo semestre mesmo de crescimento, de uma retomada melhor aqui no país para o crescimento econômico. Por falar em retomada, vou retomar o assunto, porque, na verdade, não sai. Você acaba falando de termos econômicos, de como está o dólar, de como pode ser a perspectiva de crescimento de renda, de trabalho, de emprego aqui no país. Isso tudo faz com que se tenha ali um consumo maior. E aí, as perspectivas em torno do que acontece com o mercado, principalmente agrícola, no nosso caso aqui, e o mercado de pecuária, claro que fica cada vez mais interessante. Daqui a pouco, você vai ver em destaque aqui no Agricultura BR, como é que vem as negociações com soja nos portos brasileiros. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco falo sobre soja, vou falar também a respeito de Código Florestal Brasileiro aqui no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp é o 6799656-2266. Eu volto já! Agricultura BR de volta, e eu lembro que você pode participar do programa conosco. Você participa através do nosso Twitter, do Agricultura BR, do Facebook. Participa também através da nossa página no WhatsApp. Você participa através do 6799656-2266. E ora, vamos dar uma olhada agora, como é que vem os negócios com soja no porto que eu já tinha prometido para você. Já falei bastante a respeito aqui da valorização. O prêmio é alto, o prêmio chegou até 130, 135 pontos durante esta semana. Estava em 120 nesta última quinta-feira. Vamos saber agora como é que vem os negócios, então, com soja nos portos de Santos e Paranaguá. Você tem aqui valores em alta, R$ 86,50. A saca de 60 quilos, assim vem os negócios com soja nos portos de Santos e Paranaguá. Nesta sexta-feira, dia 16 de agosto, mostrando aqui força a soja. Soja em Chicago, que vem com uma leve alta no dia de hoje. O dólar vem se mantendo muito mais dentro da estabilidade. Mas você vê realmente que soja no porto brasileiro vem descolado dos negócios com soja em Chicago por conta do fator demanda. E a comercialização segue forte no país, como eu já disse hoje, de entre os dias 5 e 15, comercialização de 3,090,000 toneladas no Brasil, de acordo com diversas corretoras que consultamos diariamente aqui no Agricultura BR. Vamos acompanhar agora algumas cotações. Você confere a cotação da soja aqui no Agricultura BR. A Cotação da Soja A Cotação da Soja Falamos do mercado de milho agora. Agora, eu quero dar uma olhada em como é que vem o cenário internacional para o cereal. Eu lembro que na segunda-feira o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgava o seu número para o relatório de oferta e demanda e ela esculhebou com o mercado de milho. A verdade é que os números que vieram para o milho nos Estados Unidos, eles vieram muito aquém daquilo que o mercado esperava e jogaram os valores lá embaixo. Então, você acompanha comigo como é que vem milho em Chicago hoje. Tem alguma recuperação, assim como outras culturas que são negociadas em Chicago. Você vê aqui recuperação de 4 a 5 pontos, mas nada que devolva aquele piso que ficou durante alguns dias, algumas semanas, acima de 4 dólares para os negócios com milho nos Estados Unidos. Olha só o que nós temos aqui para o milho em Chicago. Posição de setembro a 3 dólares e 66 centos o bushel. Dezembro 3 dólares e 76. Março vem a 3 dólares e 88 centos por bushel. Temos ainda o destaque para a posição de maio a 3 dólares e 95 centos, mais 6 por bushel. São os negócios que temos agora com milho na Bolsa de Chicago. Cereal vem com alguma recuperação hoje, mas como eu disse, o mercado ficou realmente muito pressionado pressionado depois do relatório desta última segunda-feira, que soou muito mais como uma bomba sobre o mercado de milho. O que confirmou a área maior, confirmou produtividade, produção maior. E eram situações que não se acreditavam lá nos Estados Unidos, pelo menos a maior parte dos operadores. Sigo falando de milho agora, mas agora vou dar uma olhada no milho aqui no Brasil. Você viu como é que estava a soja no porto? Vamos ver como é que tem milho no porto agora aqui no país. Nós temos milho em recuperação. Olha só como é um fator dos mais interessantes. Nós temos aqui uma saca de milho a R$ 36,50 a saca. O preço de paridade, tanto no Porto de Santos, quanto no Porto de Paranaguá, nesta sexta-feira, 16 de agosto. Aqui é o Brasil repetindo, até fazendo uma safra maior, uma safra recorde aqui no país, e repetindo ali a safra que nós tivemos há duas campanhas atrás. Só que com uma situação diferente. Você tem uma demanda sobre milho que vai garantindo esses valores elevados, mesmo com uma safra alta, mesmo com uma expectativa de estoques de passagem mais elevados do que esses que nós tínhamos na última campanha. Então, vai mostrando força. Milho, apesar de ter reduzido aí para R$ 36,00 a saca nessa última quinta-feira, volta a operar em alta R$ 36,50 no Porto agora, mostrando firmeza os valores do milho. E isso com a colheita nacional no Centro-Sul de segunda safra. Falo agora a respeito do novo Código Florestal Brasileiro. E a Procuradoria-Geral da República entrou com três ações ajuizadas diretamente contra o novo Código Florestal. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com o Felipe Carmona, advogado especialista em direito administrativo e ambiental, que explica para nós o que está acontecendo aí nesse cenário do Código Florestal Brasileiro. Felipe, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. O que são e como o que representam essas ações diretas de inconstitucionalidade contra o novo Código Florestal Brasileiro? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Essas ações diretas de inconstitucionalidade contra o Código Florestal, na verdade, foram ajuizadas por causa que o próprio Código Florestal traz algumas possibilidades, entre outros dispositivos, a possibilidade de anistia, numa determinada anistia, que quem ajuizou determinou como anistia do Código Florestal, do produtor rural, que fazia atividade agrocivel pastoril antes de 22 de julho de 2008. Então, a principal mudança dessas ações diretas de inconstitucionalidade com o julgamento do STF, na verdade, que falou, decretou a constitucionalidade desses dispositivos, é que todos os produtores rurais que antes de 22 de julho de 2008 faziam atividades que entravam, de certa forma, em APP, em área de reserva legal, eles poderão fazer um programa de transição, ou seja, eles poderão regularizar o seu imóvel rural, continuar fazendo as suas atividades por meio da adesão ao CRA, a inscrição ao CRA, a adesão ao plano de regularização ambiental, que vai ser implementado no âmbito dos estados, e, depois disso, com o ok do órgão ambiental competente estadual, assinar um termo de compromisso, onde ele se compromete a continuar fazendo essas atividades, respeitar as extensões mínimas de APP e reserva legal, que, a depender do tamanho do imóvel, pode alterar, e, também, em caso de descumprimento desse termo de compromisso que ele assinará, com essas obrigações de recuperação e manutenção dessas extensões mínimas, se ele descumprir... Bom, e a Agricultura BR segue trazendo aqui informações, estou falando com o Felipe Carmona. Felipe, como é que o produtor rural, ele tem observado isso, como é que ele tem aceito essa condição do Código Florestal Brasileiro? E, principalmente, essas ações que são feitas em relação ao novo Código Florestal, como é que o produtor rural, como é que os produtores por todo o país têm reagido a elas? Essa é a pergunta que a gente faz. Eu acho que nós perdemos aqui a conexão com o Felipe Carmona. Deixa eu ver se a minha produção confirma para mim. Eu acho que caiu o sinal. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar com o Felipe a respeito desse assunto. Acho que já temos condições, restabelecemos o contato. Felipe, estava perguntando o seguinte, em relação a essas ações, como que o produtor rural se posiciona? Elas são benéficas ao produtor rural brasileiro? Então, para os produtores rurais, é ótimo, né? Porque a maioria das atividades agrocivo-passorias executadas, elas geralmente vêm antes dessa data de 22 de julho de 2008 e, geralmente, eles acabam entrando nessas áreas porque o Código Florestal, ele dá uma determinada porcentagem de área de reserva legal que tem que ser respeitada e também uma determinada metragem de APP que tem que ser respeitada, né? Então, para esses produtores rurais que faziam essas atividades antes de 22 de julho de 2008, eles não precisam respeitar a área integral. Por exemplo, para um produtor de dois a quatro módulos fiscais do imóvel rural, por exemplo, aqui de São Paulo, no estado de São Paulo, ele deveria respeitar cerca de 15 metros de APP para o caso de uso consolidado, uma APP de um córrego normal, de um córrego, né? E, se fosse depois, atividades de depois de 22 de julho de 2008, a metragem seria de 30 metros. Ou seja, perderia, por exemplo, se fosse um caso de uma agropecuária, perderia muito pasto, entendeu? Então, para os produtores rurais, esse dispositivo é muito bom, é visto com muito bons olhos. O que acontece? Como esses dispositivos estavam todos com a sua eficácia suspensa por causa das ações de inconstitucionalidade, até hoje, os estados ainda não implementaram os seus programas de regularização ambiental. Então, muitos produtores rurais que possuam o direito de uso consolidado, eles estão sendo autuados de maneira errada por causa da falta da implementação desse plano de regulação ambiental. Por exemplo, houve um caso recente de um cliente que fez uma manutenção de pasto e, obviamente, a polícia ambiental acabou vendo os tratores, a movimentação para essa reforma do pasto, que está totalmente dentro da organização, até dispensável de licenciamento ambiental aqui no âmbito do estado de São Paulo. Mas, por ver aquela situação, foi lá e autuou considerando a metragem total das APPs do local. Nós nos pronunciamos, invocamos os dispositivos do Código Florestal, falamos que já teve a constitucionalidade, que foi agora com o acordo publicado nessa semana, e o órgão ambiental automaticamente voltou atrás porque entendeu que, de fato, tratava-se de uma área de uso consolidado e que ainda não tinha sido disponibilizado o plano de regulação ambiental aqui no estado de São Paulo e que deveríamos aguardar que qualquer tipo de recomposição ou recuperação dessas áreas deveriam aguardar a implementação pelo estado. Então, que o produtor rural, nesse momento, estava correto e a gente conseguiu afastar todas as multas que, no caso, somavam mais de R$ 150 mil. Felipe, se o produtor rural for autuado, como aconteceu agora, nesse exemplo que você deu, de maneira equivocada, o que ele deve fazer? Sempre recomendamos a procura do advogado, porque é difícil tratar com esses órgãos ambientais, eles têm as suas próprias técnicas, as suas próprias convicções, e estão certos, porque eles sempre vão querer a proteção do meio ambiente. Mas, como trata-se de uma regularização e algo que está sendo discutido há quase seis anos na justiça, muitos não sabem da existência desse plano de regularização, acabam por pagar essas multas. Então, primeiramente, o que tem que ser feito é inscrever o seu imóvel rural no CAR. Isso é fundamental. Com a inscrição do imóvel no CAR, e falar todo o uso consolidado da área antes de 22 de julho de 2008, o produtor rural já está munido de boas armas para lutar contra essas autuações irregulares. Óbvio que, quando você vai tratar com, às vezes, com a polícia ambiental, com os órgãos ambientais, é sempre bom você ter um advogado do seu lado, que ele vai te explicar os seus direitos, vai falar dos seus direitos e defender perante esses órgãos, esses agentes. E, enfim, estando munido do CAR e com o advogado ambiental do seu lado, se possível, porque muitos não conseguem ter acesso a esse tipo de recurso, vocês já estariam, de fato, conseguiriam afastar essas regularidades. Felipe, nós costumamos dizer, costumamos a dizer aqui no canal do Boi, que o produtor rural é quem mais preserva, porque é quem mais está presente no campo. Mas, em termos de argumento para o seu próprio produto, esse produtor rural, ele já percebeu que ele tem que alinhar um resultado de produção de trabalho rentável com a preservação ambiental? No ambiente que a gente vive, no ambiente econômico e no cenário atual, onde o agronegócio corresponde a um quarto do nosso PIB, e também nós temos a maior biodiversidade do planeta, é imprescindível, até de maior interesse dos próprios agricultores, produtores rurais, a defesa do meio ambiente, porque, sem um ambiente equilibrado, o produtor não consegue produzir de maneira adequada. E não só isso. Hoje em dia, quando você vai vender, exportar lá fora, dificilmente os compradores conseguem, vão comprar um produto que teve origem num local de desmatamento ilegal, um lugar que esteja em irregularidade com a lei do nacional. Então, é muito importante esse programa, o Código Florestal, ele conseguiu aliar a produção, o desenvolvimento sustentável do agronegócio junto com a proteção do meio ambiente. É importante que agora todo mundo consiga implementar isso de uma maneira conjunta, órgãos ambientais e produtor rural, para a gente ter tanto a proteção dos nossos recursos santos rurais, quanto um aumento da produção rural, que é o carro-chefe da nossa economia. Está certo, Felipe. Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do BOE. Felipe Carmona, advogado, ele que é especialista nessas questões rurais, questões ambientais e também tributárias, falando um pouco a respeito do Código Florestal Brasileiro e também dessas três ações que foram impetradas pela Procuradoria Geral da República, questionando aí alguns fatores que acabaram pressionando, estavam pressionando mesmo os produtores. Alguns produtores, principalmente pecuaristas, foram autuados de maneira irregular no país. Então, você que é produtor rural, que passou por isso, ou que está em vias de passar por essa situação, primeira questão é procura um advogado. A segunda, informa aqui o canal do BOE, nós vamos encaminhar aqui para o Felipe e também para outros advogados que sempre participam da programação conosco. Coloque aí para nós o número do WhatsApp, porque aí o produtor rural consegue mandar esse recado aqui para nós. Você coloca o nome, coloca o seu telefone aí, se tiver com problema de autuação e acredita que está acontecendo de modo irregular, nós vamos encaminhar aí para os especialistas que vão dar um atendimento aí para você, amigo produtor rural brasileiro. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, nós vamos voltar falando de café. Eu entrevisto ainda Eduardo Carvalhais, o maior especialista de café do país, daqui a pouco na Agricultura BR. E temos ainda a raça Guzerá em destaque por aqui no programa. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. Falo a respeito de café agora, falo de café arábica. Café arábica que vinha apresentando queda no começo da manhã dessa sexta-feira. Vamos saber como é que está a Bolsa de Nova Iorque, onde mais se negocia café no mundo. Plataforma Ice Futures registrando queda forte hoje. Mais de 1,40 para a queda com café aqui no curto prazo. Posição de setembro vem a 93 centos mais 10 a libra-peso. Dezembro, 96 centos mais 60. Março de 2020, posição negociada a 1 dólar mais 15 a libra-peso. E maio, 1 dólar 200 mais 35 a libra-peso. Preços em queda para o café arábica na Bolsa de Nova Iorque. E olha, nós estamos vendo aí, você acompanha aqui no Agricultura BR o tempo todo, como é que vem os fatores de mercado financeiro, como o dólar, que influencia demais tudo o que é exportado, como soja, carne bovina e café. E olha só, o café tinha uma expectativa por conta da geada que acabou atingindo as áreas de produção, reduziu a participação e a produção brasileira de café de qualidade. Então, você havia uma estimativa de melhora de preço nesse café de melhor qualidade. Eu vou conversar agora com o maior especialista do país, um dos maiores especialistas do Brasil em café, no mercado de café, Eduardo Carvalhais, que está aqui conosco, conversa pela internet. Carvalhais, como é que o dólar tem influenciado os negócios com o café? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Aqui, o mercado dessa semana foi realmente um mercado de café que foi lastreado na elevação do dólar. Infelizmente, como o Brasil, ou felizmente, como o Brasil é o maior produtor exportador do mundo, o que acontece aqui no Brasil influencia bastante na Bolsa de Nova Iorque. O dólar subiu frente ao real essa semana por motivos não só internos da economia interna, mas principalmente por essa insegurança externa nessa disputa comercial entre Estados Unidos e China e acabou influenciando a Bolsa de Nova Iorque. O café voltou para baixo de um dólar a libra-peso em Nova Iorque e tem se mantido aí, abaixo de um dólar a libra-peso essa semana. Nós temos que lembrar também que no hemisfério norte nós estamos no verão e isso leva a duas coisas. Primeiro, que é calor, se consome menos café lá nessa época e também os principais traders, especialmente na Europa, estão em férias também. Tradicionalmente, essa é uma época de poucas compras deles nas origens. Isso já deve se ativar a partir do final desse mês de agosto. E aí que nós vamos sentir qual é a vontade deles de comprar café. A safra brasileira está entrando, a colheita está no finalzinho, em algumas regiões já terminou, só estão fazendo varições. E a safra é menor do que inicialmente estimado, um pouco menor e principalmente de uma qualidade pior. As chuvas no início da colheita e as várias floradas atrapalharam bastante. É uma safra irregular no aspecto e com pouco café de qualidade. Menos do que a gente esperava de café de qualidade. E o Brasil vem crescendo muito no mundo na exportação de cafés para o mercado de gourmet e para o mercado de cafés finos. Onde nós vamos sentir maior aperto nesse ano vão ser nos cerejas descascados, que é nitidamente menor a produção de cereja descascado esse ano. e também na produção de cafés naturais de ponta. Nós temos muitas varrições esse ano, as regiões mais fracas produzindo muito café com xícara riada em Rio. Nós vamos abrir também um diferencial entre esses cafés e os cafés finos. Mas, por outro lado, nós estamos com um bom sinal que o consumo continua bem, por mais que eles comecem a ameaçar, dizendo que não, que o consumo também está sofrendo com essa crise no mundo. Mas não é verdade. Em 2008, a grande crise mundial, o consumo não caiu, continuou crescendo. Aqui no Brasil, nós estamos sofrendo uma crise econômica que os economistas dizem que não assistiram outra igual, o consumo continua crescendo, mais devagar, mas continua crescendo, não caiu. Então, esse é o aspecto positivo. Numa época que está ruim para a economia mundial, o consumo continua crescendo. O Brasil, nós temos que olhar para a próxima safra, que é ela que vai mostrar o que vai ser o mercado no decorrer desse ano. Tanto os produtores procuram vender pouco nos preços atuais, resistem em vender, vendem o mínimo necessário para fazer frente aos compromissos mais próximos, como o comprador também está aguardando para ver como é que vai ser o início das chuvas em final de setembro, início de outubro, para se saber se nós vamos ter uma boa safra no ano que vem ou não. Isso vai pesar bastante no mercado. Ou seja, se nós tivermos uma boa safra, a tendência do comprador é continuar comprando com critério, procurando os cafés melhores, mas se nós tivermos problemas climáticos novamente esse ano, o mercado tende a ficar bem mais forte. De todo jeito, como o consumo vai bem e eles dependem muito do café brasileiro, nós achamos que há uma tendência do mercado melhorar ainda a partir de setembro. A partir do início de setembro, nós estamos contando com o mercado um pouco melhor. Se ele vai melhorar muito ou não, vai depender muito de como vai ser o clima nesse segundo semestre de 2019. Está certo, Carvalhas. Carvalhas, o mercado não está muito bom, né? Para o produtor rural, como é que está essa situação e como é que você vê esse momento? Os preços de café são considerados ruins para os cafeicultores, eles tiveram aumentos grandes no valor tanto dos defensivos agrícolas como no fertilizante, a energia também, tanto o combustível como a energia elétrica subiu, que são os principais insumos, e a safra é menor que a do ano passado. Então, o custo de produção esse ano é mais pesado. E esses preços, a grande maioria dos cafeicultores brasileiros consideram que não remunera, porque eles estão com prejuízo. Hoje, aqui, nessa semana que nós tivemos esse recuo em Nova Iorque, um café muito fino, e são poucos que estão chegando, porque quem tem esse café, mesmo nesse preço, não quer vender, valem aqui R$ 450, não seria descascada, R$ 460. E quem tem esse café não está muito disposto a vender nesse preço. Os cafeicultores estão mais voltados para o serviço de termos da colheita e preparar os cafés que foram vendidos antes, aqueles cafés que nós chamamos de venda para entrega futura. Então, eles estão preparando seus lotes para as entregas, já entregaram-se com data em julho, estão entregando agora os de agosto, e em setembro nós vamos ter isso também. E as vendas no mercado esporte, no mercado aqui, são baixas, mas não por falta de comprador, mas porque nos preços que eles querem pagar, referenciados pela Bolsa Nova Iorque, a boa parte dos produtores não querem vender. Por isso que os negócios são poucos. Há demanda, há procura por todos os tipos de café, mas nos preços que eles querem comprar, portanto, existe pouco produtor disposto a vender. Carvalhais, bom, essa sirene tocando aí, navio chegando ali, o escritório Eduardo Carvalhais fica no Porto de Santos, como é que seja navio chegando para carregar com café, né, Carvalhais? Carvalhais, nesse cenário, como é que o produtor rural, o cafeicultor, ele se prepara para uma situação como essa? O que eu quero lembrar ao produtor, que crise sempre existe, essa é mais uma crise, e que o produtor tem que lembrar isso, que o consumo está em alta, que o café tem uma imagem ótima no mundo, que o espaço do Brasil no mercado mundial de café só cresce. Agora, aquela velha coisa, ele tem que atentar para os custos de produção, sempre derrubar os custos de produção e produzir a melhor qualidade que ele possa. Há uma tendência grande no mundo para cada vez mais querer café de boa qualidade e há uma competição. Então, nós vamos ter, sim, que sempre olhar para os custos, sempre tentar otimizar, aumentar a produtividade por hectare, aquilo que não é só para o café, mas para todos os produtos. E também, lógico, não é fazer qualidade a qualquer preço, mas dentro da sua região, procurar fazer o melhor café possível. Tá certo, Eduardo Carvalhais, obrigado pela participação. Eduardo Carvalhais, que é um dos maiores, se não o principal, analista de mercado de café de todo o Brasil. E daqui a pouco, a Agricultura BR traz em destaque para você por aqui a raça Guzerá. Nós vamos até Pirajuí. O pessoal já está pronto por lá. Vai falar um pouco a respeito da raça, de integração, lavoura, pecuária e também de atrações que você acompanha por aqui no Canal do Boi. Semana é muito especial para a raça Guzerá aqui pelo Canal do Boi. Pode-se dizer que é uma semana especial para a pecuária brasileira por conta da raça Guzerá aqui no Canal do Boi. E olha, é para lá que nós vamos agora, lá para um dos maiores criatórios do país, os mais importantes. Eu estou indo para agora, para a cidade de Pirajuí, no estado de São Paulo, porque eu converso lá com o Daniel de Paula, que traz as informações a respeito dessa oferta, dessa semana especial. Daniel de Paula, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Estou aqui com o Tarcísio e com o Vinícius, irmão dele. Esse aqui é o sobrinho, filho do Vinícius. Estou aqui também com o Felipe Toneto, que vão fazer agora contas, que pagam as contas. Porque apesar de todas as chancelas que se busca aqui há 53 anos, avaliando, medindo, apesar de todo o processo de melhoramento que é incansável aqui, e é uma inspiração para muita gente, até de outras raças, ou principalmente de outras raças, esses caras ainda foram buscar agora recentemente um grupo de animais de corte em parceria com outro pecuarista para ter certeza daquilo que eles já medem aqui com a tecnologia que é empregada para que com toda a simplicidade, mas com toda a precisão e toda a seriedade e responsabilidade se atinjam os objetivos internos que eles repartem com o mercado na forma de um leilão como o de segunda-feira. E hoje a gente está com um número de animais aqui que é bem expressivo, ocupando os coxos eletrônicos, Tarcísio, no centro de performance Aldo Toneto, porque terminou aquela prova com os touros que inclusive já estão no leilão de segunda e aí nesse intervalo você falou vamos medir e achou esses bois. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência que vocês estão fazendo e que validaram demais esse processo que vocês fazem de medição da eficiência alimentar, já que é o custo maior da produção de animal de corte, já validou. Quer dizer, mais um ponto positivo para esse processo todo de vocês. Não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Na verdade, é um trabalho que não é científico, não é um trabalho técnico, mas é um trabalho que a gente quer ver se o que a gente está produzindo realmente está dando mais resultado do que a genética que a gente tem hoje que a gente acha no mercado. Aí nós conversamos com o Miguel Sempreboni e ele tem um sistema de recria igual nós temos dos touros. E ele, depois da desmama, ele dá em torno de 0,3% a 0,5% do peso vivo de comida nos pastos, como a gente faz aqui com os touros. E nós pegamos esse lote para a gente pegar e fazer um comparativo com o que eles davam de lucro e com os touros nossos que vocês estão vendo aí também que são fornecidos para o mercado. E, Daniel, foi uma confirmação muito bacana, isso deixou a gente até bem animado. Esses animais foram colocados do mesmo jeito que a gente faz com os touros na prova de eficiência alimentar nos coxos eletrônicos e esses animais em consumo comparado com os nossos touros, eles consumiram mais ou menos em torno de 20% a mais. E o interessante é o... já que a gente sempre está trabalhando com eficiência alimentar e margem arroba, o interessante foi o lucro que usa a diferença do lucro que os animais deram no mesmo período que há 90 dias. No caso dos touros Guzeraitê, eles deram um lucro de 396 reais pelo período de 90 dias. Já esses animais que vocês estão vendo aí, deu um lucro de 186 reais. Quase o dobro, né? É, deu 210, dá mais que o dobro, né? Dá 210 reais de diferença, então dá mais que o dobro. Então isso daí também hoje confirma, né? Na prática o que a gente está fazendo hoje, a importância de toda a tecnologia que está sendo usada para avaliar aqui, desde lá de trás de temperamento, de conversão, agora é conversão alimentar, trabalhar com ultrassonografia, isso daí mostra hoje que o resultado de todo esse trabalho e prova que tecnologia tem que ser usada na pecuária para a gente mudar hoje a lucratividade que isso daí pode produzir para quem usar. Ô Felipe, não é que essa boiada é ruim, está dando lucro, mas ela dá metade do lucro dos seus touros. Aliás, eles entraram, e tem um outro fator, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a entrada desses animais, quem são esses animais, com que idade, com que peso, para a gente poder dimensionar um pouco mais essa grande diferença que tem, porque em pecuária com um volume desse é muito grande essa diferença, né Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Então, esses animais, os animais cruzados que a gente introduziu nos cursos eletrônicos, eles entraram por volta de 20 meses de média, então eles vão sair agora dia 20, nós vamos abater eles dia 20, eles vão sair com mais ou menos um peso de 19 arrobas. Então, são animais numa idade boa, 24 meses de média, mas eles são animais que consomem um pouco a mais se você colocar um animal mais novo no coxo. No caso dos nossos animais, eles entraram com 15 meses e vão sair com 17,5. Já pesando 17 arrobas e já acabado, já com 5,8 de gordura. Bem mais cedo, né? Bem mais cedo, então você consegue antecipar isso aí com qualidade de carne e com uma lucratividade muito maior. Isso reverte também na qualidade do produto final, né? Porque se eles são mais jovens, eles têm um temperamento já muito bem medido aqui, porque a seleção aqui é muito rigorosa para isso, a tendência é eles fornecerem uma carne muito mais. Aliás, vocês estão medindo isso com a IT Quality, né? É, a tendência é produzir uma carne mais macia, uma carne melhor e outra coisa também é se você colocar esses animais mais 30 dias no confinamento, você aumenta o peso da abate chegando a 18, 19 arrobas com uma idade também reduzida. O custo iria aumentar um pouquinho, mas a comparação entre os dois também, se você comparar com os nossos flores, ia dar muito mais lucro. Para a gente encerrar, Tarsísio, o detalhe é que muita gente estava ouvindo isso, mas espera um pouquinho, esses touros que estão aqui no leilão, com 18 a 20 meses, 22 meses, eles estão saindo do confinamento? Jamais, eles foram testados em 90 dias de prova, eu queria que você falasse sobre isso, porque isso é muito importante ficar bem claro, afinal de contas, historicamente, eles saem daqui da Perfeita União nos leilões, todos com essas chancelas, e já estão cobrindo no campo e seus clientes estão dando um feedback muito positivo, né? É, isso é muito importante o que você está falando, na verdade, apresentar qual a idade que a gente está colocando no mercado, aí de 18 a 22 meses, eles têm que ser, assim, um animal de corte exemplar, então, eles ficam 90 dias só em confinamento quando passam pelo coxo eletrônico, e como o Felipe falou, eles saem com 17 meses, né? Então, depois eles vão para os piquetes, eles vão a pasto, lógico que nessa época também com suplementação, então, é um diferencial do Guzeraitê, é vender animais que estão sendo preparados no pasto para serem colocados para cobrirem as vacas, e é muito importante isso, que esses animais são muito jovens, se esses animais estivessem no confinamento durante 90, 120 dias, a hora que eles chegassem para trabalhar, eles estariam comendo capim seco nessa época, então, daí vai ter uma adaptação do rumo, esses animais, eles vão sofrer um pouquinho, então, esse é um diferencial do Guzeraitê, os animais são desafiados, cedos, depois eles vão para os piquetes, então, a gente tem uma preocupação aqui enorme também com a rusticidade, isso é uma coisa muito importante que nós acreditamos, nós temos que ter muita funcionalidade, esses animais têm que ser muito produtivos, mas a gente nunca pode esquecer que esses animais, muitas vezes, vão produzir animais que só vão receber pasto, vão em diferentes condições, então, isso é um diferencial do Guzeraitê, é uma grande preocupação, e acho que por isso a aceitação é cada vez maior das pessoas que adquirem os nossos reprodutores, mesmo jovens, eles chegam, eles trabalham, eles são bem eficientes para trabalhar a campo. Momentos finais dessa edição da Agricultura BR, trazemos notícias para você, você acompanha conosco como é que vem soja de Chicago agora, vem subindo, vem subindo 8 pontos, soja vem tomando aqui uma trajetória de alta, posição de mais curto prazo a 8 dólares e 66 centos o bushel, novembro, que é de maior liquidez, vem a 8 dólares e 78 centos o bushel. Quem subia de leve era o dólar comercial aqui no Brasil, se acompanha o dólar comigo, nós temos o dólar agora vindo na estabilidade, viés de alta de 0,09, vem a 3,94 reais, mais 4 a moeda norte-americana. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui, nós voltamos logo mais às 16 horas, a todos uma excelente tarde e até mais!